E olha, em Teresina, no Piauí, 12 suspeitos foram presos em uma operação contra o tráfico de animais. A gente vai ver essas imagens aí. O Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico cumpriu ainda mandados de busca e apreensão. Celulares, dinheiro em espécie, balança de precisão, drogas, armas e munição foram apreendidos.